Ó gente, essa daqui vai ficar por aí passando, olha a cara de capetão dela, ela tem que cortar a franja dela, mas ela não deixa Vocês amam eu, que eu tô doente, eu tô com problema no fígado, tô tomando 4 remédios Né mãe, né mãe? Né mamãe? Salve parceria, sou a Vina Nave, eu sou a Pepto, começando mais um vídeo para o meu canal Bom gente, no vídeo de hoje eu vim fazer batalha de chips, Noane vs Noart Eu lembro que quando eu fiz o primeiro reagindo a chips de Now United, que eu reagi a Belane e Noart, eu shippei muito Noart E também eu fiz um vídeo reagindo ao chip Noane e também shippei muito Então no vídeo de hoje eu vou ter que decidir se eu shippo Noane ou se eu shippo Noart Eu não vou poder escolher os dois, eu vou ter que escolher só um, isso vai ser um grande desafio Porque eu sei que eu shippo os dois Se você gostou do tema do vídeo, já vai deixando seu like, deixa bastante, bastante like Se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, arroba.peba, que eu vou deixar aqui pra vocês Me sigam lá e vamos pro vídeo Vou começar aqui com Noane, vamos lá Nossa, com esse sorriso aí, esse olhar, eu não aguentaria Ele tá hipnotizado Ai meu Deus Eu beijava, Anny, eu beijava Oh meu Deus Eles tão chorando, né Nossa Uh, meu Deus Olha, nenhum fã do chip aguenta ver isso, juro por Deus Essa aproximação deles, meu coração tá tipo Anny, Anny, Anny e Gabriele Meu Deus Ai meu Deus, não vou até chorar Olha isso, bebê Não tem como não shippar Eu shippo muito, sério Cara, olha o tamanho do cabelo dele Olha isso, gente Eles são um casal perfeito, juro Se eu pudesse, se eles pudessem namorar Eu amo essa coreografia, real Mano, tá perfeito, tá perfeito Olha essa olhada, meu Deus Olha agora a Vina, Anny, velho Pra matar a gente que gosta desse tipo Ah, essa Vina é muito maravilhosa, olha ela Eu sei que essa parte da coreografia Mas dá um apertuzinho do coração Uma emoção Eles são tipo zoeiro Acho que eles combinam, juro Ai meu Deus A Anny é foda Acabou, gente Eu amei De coração Tô muito apaixonada Muito apaixonada Esse casal é top Eu shippo demais Mas agora vamos ver no arte E vamos ver qual eu vou escolher Eu sei que vai ser muito difícil Porque eu também shippo no arte Mas vou tentar escolher um Eu sei que vai ser um homem Dating Oh meu Deus É isso que você está falando Wow, você é tão famoso Can eu have a fish with you, por favor? Isso é ciência E vocês precisam de gravar a recording de isso, ok? E aí você pode deixar isso para não So, no arte You guys are saying If you do this Then it's No arte But What you really should be doing Is this Veio Oh, que fofo Eu também adoro o estilo da Sina A Sina é muito maravilhosa Olha ela olhando para o Noah, velho Ai meu Deus Eu acho que eles combinam também Eu amo quando eles ficam assim, gente Eu acho tão fofo Meu Deus do céu Meu Deus do céu, velho Olha só Vocês viram aquela olhada? Se tivesse um menino para cada menino Ia ser tão top Mas não ia dar certo Porque tem muita menina Ai o grupo ia ficar com mil integrantes Olha Chegou perto dela Olha isso, gente Ele vira assim, filho Nossa, se fosse meu crush Eu já tinha lascado o beijo Show me a sua corte Tell me why Tell me why Tell me why I'm in my bed Sitting talking to screens all day But I can't seem to say What's on my brain Nossa, gente Como alguém pode ser tão linda, né Aí tem eu Ela é a definição de beleza perfeita E eu Não Meu Deus Eles são muito fofos, sério Ele tá sempre olhando pra ela É incrível Como que o pessoal consegue filmar uns negócios desses? Tá acabando Acabou Meu Deus do céu Respira Respira Respira, querida Que agora chegou a hora de escolher Noarte ou Noane Gente do céu Eu amo esse chip Eu amo esse chip Desde o primeiro vídeo que eu vi Juro Nossa, gente Esse chip me conquistou E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like aqui Pra eu saber que vocês gostaram Pra eu trazer mais vídeos desse tipo Me ajudem também Deixando o like Nos três últimos vídeos que eu postei E é isso aí Se inscrevam no canal Um super beijo E até o próximo vídeo Fui